Não temos pistas dos assaltantes. Seus pais tiveram sorte. Tem outra coisa que eu queria lhe dizer, rapaz. Sabia que o seu pai é suspeito no Rio Grande do Sul? É tudo armação. Bom, ele é suspeito e fugiu. Isso é grave. Mas a notícia boa é que sua mãe terá alta e que você poderá voltar para casa. Ai, que saudade do laboratório. Que barulho foi esse? Acho que foi atrás daquela bancada. Deve ser um rato. Alma, o que você está fazendo aqui? Para, então! Sua mãe é a Dona Rosa? É. Ai, então minha mãe deu o CD para sua mãe. Mas que CD é esse? É assunto de trabalho do meu pai, lá no Rio Grande do Sul. Eu trouxe o CD. E por que você não disse isso antes? Vai, me dá ele. Vamos ver. São arquivos da empresa Database Mundão S.A. É a empresa do meu pai. Ele quer provar que deram um golpe nele. Temos que arranjar uma maneira de esclarecer isso tudo.